Eu estou chegando ao final da minha apresentação aqui nessa mostra sertão musical, né, esse desse rolo. Maravilha, agradeço demais, meu querido, pelo convite mais uma vez. Estamos sempre juntos aí pela cultura popular e pelos artistas interioranos, pernambucanos, nordestinos, que tanto carecem de holofote, de um microfone, de um amplificador para a sua arte, para a sua voz, que chegue cada vez mais longe. E é isso, a mostra está potente, maravilhosa, compositores potentes, maravilhosos. E eu agradeço demais fazer parte de toda essa partilha, de toda essa magia que está aqui nesse palco, nesse lugar maravilhoso, encantado aqui, muito bom, muito bom. Eu vou fazer aqui as minhas duas últimas, fazer o Verso Passageiro, que é uma parceria com Diane Rocha, lá de Tabira, poeta também, que eu tenho um carinho enorme. E muita gente também que está gostando muito dessa canção, Verso Passageiro, é um choquezinho bem gostoso. Vou fazer para vocês. Tu és um verso, entre meus poemas, nuvem de chuva, canto de açucenas, traço de um jato, cortando o céu, beijo o gosto de engenho e pão pastel. Pouca de alunfar, de tentação, olhos de pedinte, de palinho, plantação de capim, sorriso de mar. Manga verde com sal, tem teu sal e vá. Manga verde com sal, tem teu sal e vá. És com a brisa, desforrando a manhã, gotas de ovário escorrendo em meu divã. Manga verde com sal, tem teu sal e vá. Que é um choquezinho bem gostoso, em meu divã. Manga verde com sal, tem teu sal e vai. Manga verde com sal, tem teu sal e vá. Manga verde com sal, tem teu sal e vá. Morpo e ligeiro Tu és um verso Entre meus poemas Nuvem de chuva Canto de açucenas Traço de um jato Cortando o céu Beijo, gosto de engenho E tom pastel Toca de alfado e tentação Olhos de pedindo e de pagamento Plantação de carmim Sorriso de mar Manga verde com sal Tem teu sal e vai Manga verde com sal Tem teu sal e vai Com a brisa de sol Com a manhã Corta de alfado Escorrendo meu divã Braços de porto Peito de passageiro Dia chuvoso Calope ligeiro Braços de porto Peito de passageiro Dia chuvoso Dia chuvoso Calope ligeiro Tu és um verso Entre os meus poemas Abraço de luz Amém Obrigado 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 Amém.